Você mentiu Da maldade Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu pranto Eu enxuguei Por pensar Que era por mim Que chorava Você Fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim Do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Pois eu descobri Que você não é nada Não podemos Seguir juntos Nessa estrada É o fim O amor sincero Que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Você fingiu Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Não toque em mim Pois eu descobri Que você não é nada É o fim do nosso amor É o fim do amor sincero É o fim do amor sincero Que eu senti Que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz